E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, mais uma vez, estou na MacWeb Usados. Gente, chegou muita novidade aqui na loja e eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Máquinas pra macenaria, máquinas pra usinagem, furadeira, calandra, dobradeira... Enfim, tem muita coisa aqui legal nesse vídeo e a gente vai mostrar preço de tudo, beleza? Espero que vocês gostem. Não esquece, gente, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra não perder nada, tá? E se você gostar do vídeo, deixa o likezão aí pra fortalecer, beleza? Então vamos botar a Torana aqui que tem muita novidade pra vocês, gente. Bom, galera, vamos botar a Torana aqui hoje, gente. Tô aqui com o Wagner. Tudo bom, gente? Valeu e muito obrigado por estar acompanhando o canal do nosso amigo Passarote. E mostrar tudo o que tem de novidade aí pra vocês aí. Vamos que vamos, vamos. Ah, começar por aqui, né, Wagner? Aqui já tem... É, aqui, Jorge. Chegou uma lixadeira de cinta pra madeira. Ela é a lixadeira de cinta e de disco também aqui lá na lateral. Olha que legal. Tá vendo aqui, ó? Ah, tem um disco aqui, ó. Isso. Você cola aqui, né, a lixa. Isso. Então ela é pra... Tipo porta, essas coisas grandes, né? Aham. E de disco também. É dessa marca aqui, ó, da Possamai. Possamai. Modelo LXA7200. Motogini 3HP, tá? Trem básico. Tá completinha. Da hora, hein? Essa máquina aqui... Tá. Ela nova nessa empresa aqui, nessa Possamai, tá na faixa de 18 mil reais. Caraca. É, mas o preço dela aqui é 6,5. 6,5, gente. Tá bom? Ela tá bem novinha, bem conservada. Legal, hein? Tá. Maquininha top aí, galera. Vamos andar mais pra cá, né, Wagner? É, aqui também chegou essa furaderia doia. Essa aqui, ó. É uma FY45. Olha que luxo. E tá bonita, hein? Vai pintar ela, né? É, essa aqui tá preparada pra pintar. Isso, ela vai ser só pintada. Mas a parte elétrica e mecânica já tá tudo em ordem. Da hora, dá pra ver que a charinha aqui tá bem bonitinha, bem novinha. Isso. A gente vai entregar ela pintadinha, bonitinha, por R$13,900. R$13,900, né? Isso. Olha que legal, gente. Top, hein? Essa máquina aqui é o que, Wagner? Tipo um... Isso aqui é o moinho martelo. Ah, o moinho martelo. O moinho martelo da Tigre. Olha. Com motor de 7,5 HP. Caraca. Tá? Usa muito em mineração, né? Mas serve pra várias coisas. Até pra plástico ela serve, né? Que legal, hein? É. Essa aqui tá 6,5. 6,5. Isso, esse moinho. Ela marca Tigre, tá? Marca Tigre. Moinho. Aquele torninho ali nós já mostrou, né? Em outros vídeos, né? Isso, isso é um mito carcaceiro. Aham. Tem 2,20 de barramento por 600 de diâmetro aí na cava, né? Esse tá num precinho bom. Tô vendendo ele por R$25,000. R$25,000. Tá vendo aí, galera? Mais informações, manda um WhatsApp aí que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Porque ele tá um pouco ruim de filmar ali, mas já tem outros vídeos aí também, tá? Isso. Mas é só entrar em contato ou você vai falar com o Wagner, a Maria ou o Fábio. O Fábio. Tá? Tem três telefones aí pra vocês entrarem em contato. Aqui tem tipo uma bancadinha, né, Wagner? Isso, isso aqui é uma bancada. Ah. Tem essa furadeirinha aqui múltipla, mas a gente vende separado, tá? Furadeirinha múltipla, ele tem o quê? Vai várias brocas aqui, né? Isso, vai cinco brocas. Cinco brocas. Furadeirinha múltipla, monofásica, e tem essa daqui que ela é dupla. Vai duas furadeirinhas. É. Era adaptada pra alguma coisa, né, Wagner? Algum serviço específico que dá pra ver, né? Isso, isso aqui no caso veio de uma fábrica de vasos sanitários. Então tem aquela parte do vaso que tem os dois furinhos, é ali que fazia. Fazia aqui, né? É, tem um pedalzinho embaixo, quando você pisa no pedal, abaixa os dois ao mesmo tempo. Entendi. Olha lá, tem um pedal. É, se você, às vezes a pessoa não vai usar pra isso mesmo, do serviço, né? Aí você pode mudar, né? Pode mudar, tira, né? Entendeu? Aí quanto que tá aí o conjunto, Wagner? A bancada e tudo. É, o conjunto todo aqui, aqui vamos fazer separado, né? Aham. Essa furadeirinha aqui, dupla, eu faço ela por 600 reais. Aham, a dupla. A dupla aqui. Duas furadeirinhas. Duas furadeirinhas. Ela vai ela e o pedalzinho dela. Sei. Essa daqui, tô pedindo mil reais. Mil reais. As duas são monofásicas. Legal, hein, Wagner? Tá bom? Então fechou. Essa daqui abaixo da mão, tá? Isso aqui no caso, Wagner, será que não era pastampa? Eu acho que é pastampa, né? Do vaso. É, lindo. Porque o vaso não tem como entrar ali. Não, não tem aonde... Pastampa? Não? Pode ser que seja pastampa. Pode ser, né? É. No caso, não deixa de ser de serviço pra quem trabalha em marmoraria, esse negócio. Isso, isso. Marcenaria também, né? Marcenaria também. Pode fazer dois furos ao mesmo tempo, só fazer, né? Legal, hein? Chegou esse torninho aqui também, ó. Olha que torninho bonito. É o NTPN da Imo. Olha que luxo esse torninho. Chegou ontem, né, Wagner? Chegou ontem. Ele tá com essa adaptação aqui. Isso aqui era pra fazer alguma coisa, né? Algum polimento, alguma... Devia ser ligado em alguma ferramenta aqui, né? Olha. Acabou de... Acabou de chegar. De descer ele, né? O barramento dele, ele tá precisando dar uma lixadinha pra tirar isso feliz. Aham. Né? Mas isso daqui a gente faz. Quando for vender, o pessoal que for comprar, vai com barramento... Tudo retificadinho, bonitinho, né? Dando uma lixadinha, né? Isso, ó. Você pode ver que o barramento dele tá bom, não tem descanso. É, o barramento dele tá... Tá vendo? A mão tá desgastada. Isso daqui, se a pessoa não for usar, a gente arranca fora, né? Ó, olha só o barramento, gente. Fazer um panorama bem... Você pode ir falando da máquina aí, se quiser, tá? É, ele faz rosca, milímetro polegada, né? O bom dele é que você não precisa ficar... Não tem aquele monte de engrenagem, né? Já tem caixa norte. Pra trocar, né? Tem a caixa norte. Ele tá bonzinho aqui por dentro. Arranha bem. Um metro e meio de barramento. Aqui é o importante também, né? É. Além do barramento. Aqui tá tudo inteirinho, tá? As garajas estão tudo inteiras e tal. E como... Barramento é um metro e meio entre pontas, tá? Tem a cava, sai a cava. Sai a cava aqui. Aí quanto que tá o bichão, vai? Isso aqui tá sete mil. Sete mil, né? Isso. Olha, gente, um torninho desse. Sete contas. E ainda se for pagar a vista, tem um descontinho aí de cinco por cento, né, vai? Cinco por cento de desconto. Da hora. Show de bola. Tem essa calandra aqui também que chegou, ó. Ah, uma calandrinha aqui, ó. Uma calandra de um metro e meio. Ele é manual, né? É manual. Mas tá bem facinho pra colocar o motor do motor. Bem facinho mesmo. Ó. Um redutorzinho, né? Coloca o motor do torneiro, fica show de bola. Ela é boa porque os cilindros dela são maciços. Uhum. Então aqui você pode dobrar uma chapa de três milímetros, quatro milímetros. Caraca. Bruta a bicha, hein? Ela é um metro e meio. Um metro e meio de boca. Aí quanto tá a bicha? Ah, essa aqui tá quatro mil. Olha. Calandrinha bitela, hein? Aí chegou essa furadeira aqui também, Jorge, ó. Essa cone. Eita, nois. É uma KM40. Olha pra essa máquina, gente. Rapaz. É quase uma fresa, né? Show, bicha. Se você colocar uma mesa coordenada aí, vira uma fresa. E quanto que tá a bicha, na vaga? Essa aqui tá oito e meio. Olha que muxo. Oito e meio, gente. Lembrando que tem um descontinho, né? Se vocês for pagar à vista, 5%, né, vaga? Pagando à vista, dá 5% de desconto. Da hora. Só usar o cupomzinho aí, tora no meio. Aí tem outra aqui que chegou, que vocês estão mexendo nela também, né, vaga? É, essa aqui ela já veio assim, já. É uma KF30. KF30. Tá? Falta o motorzinho. Falta... Essa aqui tá faltando bastante peça. Tá faltando bastante, né? Ela tá faltando o cabeçote. Cabeçote. Isso aqui é praticamente pra poder aproveitar a peça. É, a mesinha coordenada já dá pra aproveitar ali, essa parte de baixo. Aproveita a mesa, aproveita essa parte aqui da caixinha. É, às vezes o cara tem esse cabeçote inteiro aqui, mas não tem essa parte de baixo. Você consegue adaptar aqui, né? Consegue adaptar aí. É? Aí quanto que tá assim no estado, vaga? Ó, no estado aqui eu tô pedindo 3,5, né? 3,5 no estado, né? Isso, é. No estado. É uma KF30 da Cone. Da hora. Tá? Show de bola. Praticamente só o preço da mesa aí, né? É. Aí tem prensa. Essa é uma prensa de 40 toneladas, tá? Da Harlow. Olha que prensa. Vamos dar uma encostadinha aqui, vai, pra nós dar uma olhadinha. Isso. Prensinha aqui que chegou agora também, gente. Uma loja. Essa prensa, ela tem um detalhe. Ah. Muito importante, né? Ela tá trincada, tá, gente? Ah. Ela tá com a coluna trincada. Aqui, ó. Isso é importante. A gente falou no outro vídeo, né, Wagner? Isso. Porque eu não gosto de pintar prensa, qualquer coisa. Olha, gente. Vamos até mostrar, pra o pessoal ver e ficar ligeiro, quando for comprar prensa, né? Comprar de pessoas que você já conhece, que tem referência, por exemplo, o Wagner, já falou aqui, ó. É. Né? A máquina tá trincada. Essa máquina aí, eu comprei, já sabendo, tava trincada, né? Lógico. Ó, vou mostrar ali. Tá vendo a 30 aqui, ó? Isso. Então, prensa é muito importante vocês se atentam a esse detalhe. Isso. Então, aí, nesse caso, já perde um pouco de valor de mercado, né, Wagner? É, perde um pouco de valor, porque a pessoa que comprar, vai ter que arrumar, né? Vai ter que fazer essa solda aí. Foi soldado aqui um reforço, tá vendo? É, colocaram reforço aqui na lateral também, ó. É. Pra poder usar. Então, mas a gente, né, não sei, às vezes o cara vai fazer, sei lá, uma peça. E dá pra usar, às vezes, dependendo da peça, né, Wagner? Vai fazer, vai usar de vez em quando. Até dá pra quebrar um galho. Agora, se for usar direto, não. Bater direto, esquece, não. Tem que mandar fazer essa solda aí, vai poder ficar legal. É uma máquina aí que, em média, é 15 mil reais. Tô vendendo por 8,5. Legal, hein? Ó, metade do preço aí. Metade do preço aí, galera. Aí, entra em contato, né? Ter o WhatsApp, negocia, bota Torana aí. Esse esmeril, nós já mostramos em algum outro vídeo. É. Olha o tamanho do rebolo do bicho. É um esmeril de 10 HP. 10 HP. Olha só, lá, os rebolão lá, ó. Quanto que é o bichão, Wagner? Esse tá 3,5. 3 em 500 esmeril, gente. Aqui é bruto, viu, minha amiga? É máquina pra mais de metro. Eu nunca vi os beijos desses. Nem, eu tô vendo agora. Que luxo, viu, galera? Beleza, então. Só uma máquina bruta. Vamos dar umas voltas aqui na loja. Tem algumas policotes aí também. Tem essa daqui também, né? Essa é uma policote. Essa é uma policote com motor de 3 HP. Aí, a bichona. Quanto que tá a bichona, Wagner? Essa aqui a gente vende ela por mil reais. Daora, hein? Mil conta, policote. Vamos mandar mais, gente. Tem algumas coisas aí que a gente já mostrou, né, Wagner? Agora, do último vídeo. Essa daqui. Daquele vídeo lá que a gente mostrou, Wagner. No último aí que a gente fez aqui. Que só ficou o desengrosso, né? Mas já tá vindo um cara olhar, né? Isso, já tá vindo uma pessoa olhar o desengrosso. Aquele de quatro... Quatro faças. O resto foi tudo, já. Graças a Deus, né, mano? Foi, foi. Daquele vídeo lá, foi todas as máquinas vendidas. Só me sobrou o desengrosso e aquela fiadora. A fiadora. Da Invicta. Tá ali, ó. Mas esse aqui que eu tô vindo, rapaz, hoje, eu acho que vai... Normalmente vai tá comprando. É uma máquina diferenciada também, né? É. É a hora. Essa daqui também, Jorge, é uma KF30, tá vendo? É uma máquina... Outra furadeirinha aqui, né? Pra reforma. A gente comprou com a intenção da gente reformar. A gente... Essa máquina, a gente deixa ela desse jeito aqui, ó. Olha. Essa máquina, quando veio, tava pior do que essa. Caraca, mano. Já tá vendida, tá? Tá vendida já, né? Já tá vendida. Aí, aquela ali... É, se alguém se interessar em comprar ela no estado, do jeito que tá... É, tá muito melhor do que aquela. Essa aqui já tá faltando só o motor. Tá? Essa aqui eu faço ela por 10 mil. 10 mil. É. Legal. Aí a pessoa comprar, coloca o motor, pinta a reforma, pinta... Maravilha. Fechou. Vamos que vamos, galera. Vamos andar aí, que tem muita coisa legal aqui na loja. Aí, aqui, gente, ó. Tem outra parte aqui com algumas máquinas. Isso. Aqui no fundo, Jorge, já tem essa serra... Essa serra da Serb. É, só. Essa serra da Serb é o seguinte, ela tá faltando... A polia dela de regulagem de velocidade... Sim. Não tem. Foi trocado e colocaram uma polia simples. Ah, entendi. Então ela tá rodando com uma velocidade só. Entendi. Tá? É uma máquina cara, né? Mas, infelizmente, fizeram essa gambiarra nela. Então, só tá numa velocidade. Tá só numa velocidade. Então eu faço ela por 2,5. Tá funcionando, só que só funciona a uma velocidade. Aham. Tem essa dobradeira aqui também de chapa. Olha que legal. De um metro de buco. Dobradeirinha de chapa. Essa aqui tá 2,5, tá? 2,5. É, chapinha até de 2 milímetros ela dobra. Aham. Legal, hein? Aí aqui também chegou essas esquadrejadeiras de precisão. Ia, rapaz. Essas aqui são iguais? Essas? As duas são iguais. As duas são iguais. Então vamos mostrar essa aqui, né? É, acho que essa daqui é melhor pra você filmar, Jorge. Essa aqui tá melhor? Ó, pra mostrar uns detalhes, né? Ah, entendi. Ela corta em angular, tá vendo? Ela regula angular aqui o eixo. Tem riscador. Tem essa parte aqui da frente aqui que você articula a mesa. Hum. É a esquadrejadeira de precisão. Quem conhece sabe, né? O processo dela. São tudo, as duas são iguais, né? As duas são iguais. É da Minimax, né? O modelo dela é o SC3, ó. Da hora. E quanto que tá essas bichas? Essas aqui eu tô pedindo 6 mil cada uma. 6 mil cada uma. Saia as cadejadeiras de precisão. Legal, hein? Isso aqui é pra você apoiar a chapa, dependendo do tamanho, né? Isso, isso. Tem a mesa dela aqui, tem as guias, ó, tá vendo? Uhum. Legal, galera. Olha, essa maquininha pra marcenaria. Show de bola. Chegou essa tupia aqui também, bem bonitinha. De 90 por 90. Tupia top também ali, ó. Dá uma metriz a marca dela. Essa tá por 3,5. 3,5. Ali a fiadora, né? E a fiadora da Invicta, a fiadora refrigerata, né? Tá no outro vídeo, mas tá por 5,500, né? Uhum. Beleza. Aqui tem uma maquininha legal também, isso aqui, Wagner? É tipo de uma serra de massa, né? É uma serra radial pra madeira. Serra radial pra madeira. Isso é diferente também, viu? É da Rockwheel, a marca dela. Não conhecia, não. Essa aí. Luxo, hein? Essa aqui tá 5,5, tá? 5,5. 5,5 é a serra radial. Da hora. E essa bichinha aqui, Wagner? Isso aqui é bem... Isso aí é um... Isso é um achadinho, viu, gente? Isso é difícil de achar. Olha o tamanho dessa serrinha. É uma serrinha Dunlop. Dunlop, ela é americana, galera. Isso. Serrinha pra quem é robista. Tá vendo aqui, ó? A mesa inclina. Ó. Americano, USA. Não sei se era a Siris que importava ela. Pra cá, não lembro. Tá bonitinho, tá faltando só o motor dela, tá? Falta só o motorzinho, né? É. Aí, quando que tá a bichinha, Wagner? Essa tá 650. 650, né? Olha que bonitinha, gente. Ela é toda de ferro, né? É um achadinho, né? Isso aqui, o cara quer fazer um servicinho, levar pra algum lugar, tá? Fazer um servicinho leve, né? Também. Não, e ela é bem robustinha, né? Tem uma da Ferrari, é mil reais, mas é uma porcaria, né? De lata, né? Caraca, meu. Isso aqui, bonitinha. Dá pra fazer bastante coisinha aí. Regulagem da vida. Os detalhezinhos dela. Luxo, hein? 650. Da hora. Isso aqui é só uma bancada mesmo, Wagner? Não é o quê? Ah, tem um... Só uma bancada, né? Acho que é só uma bancada. Tem uma bancadinha aqui. Pneumática aí, mas... Não dá mais, chegou mais uma... Aqui, ó, é tipo uma lixadeira, né, Wagner? Isso, é. É tipo uma adaptação, né? Que fizeram aí. É, fizeram uma adaptaçãozinha aí. Quanto que é a bichona aí? Essa aí tá 600 reais. É pra lixar. É, tá com um motor monofásico ela. Aham. Só o motor dela ali, o motor monofásico de 1CV, ó. Olha o motorzinho. É. Ele é de... É de 1CV de alta. 1CV de alta, né? É. Da hora. Tipo uma máquina adaptada, né? Parece uma tupia. Legal. Chegou essa... Bem, chegou essa aqui também, que é um dispersor pra tinta, tá? Dispersor pra tinta. Isso. Essa aqui ele sobe pneumático. Olha, que legal. Tem ali já o disquinho ali pra poder bater tinta, né? Legal, hein? Essa aqui tá 3,5, tá? 3,5. Tem essa tupiazinha aqui também, essa bonitinha da Baldam. Tupiazinha da Baldam. Chegou bastante máquina pra marcenaria também, né? Chegou. Tá vendo aí? Essa tupiazinha tá 3 mil, tá? 3 mil. Isso. Chegou também uma furadeira horizontal, que o pessoal pediu pra caramba no outro vídeo. Vamos dar uma... Não tinha visto nenhuma. Vamos mostrar um detalhezinho delas aqui, velho. É da Invicta também essa daí. Invicta, rapaz, olha. Bichona bruta danada. Mandilzão Jacobes, já dá pra ver. Isso. Olha. Só o mandil aqui é coisa mais linda, viu, menino? Olha só a bichona. E quanto que tá ela, Wagner? Essa tá 3 mil, gente. Que luxo. 3 mil. Fudeira horizontal da Invicta. Ela da furadeira frontal. Toda de carro fundido, né? O pessoal pergunta assim, ó, por que que você chama as máquinas de bichona? Eu não sei, né, Wagner? É porque é uma bichona, né, não? É uma bichona bruta. Pesada, né? Pesada. Da hora, viu, galera? Muita coisa legal aqui, viu? Chegou também essa tupia superior, tá? Ah, essa aqui? É. Pô, legal essa. Essa eu não conhecia. Essa é da Invicta também, tá? Invicta Delta, ó lá. É uma tupia superior, que chama? Tupia superior, a mesa dela é inclinável, né? Olha que legal, parece uma furadeira, né? É. Essa é diferente, é uma máquina, é um achado, viu? Porque primeira vez que eu vi dessa bicha aqui, Wagner. Isso, isso. Louco, hein? Essa aí tá 5 e meio também, tá? 5 e meio, né? Aqui é pra mexer tinta também, né? Esse também é pra mexer tinta, só que esse, ele sobe e desce na manivela. Ah, entendi. Esse aqui é pneumático, né? Entendi. Esse aí tá 2 e meio, tá? Esse é o quê? Um tamboreador, Wagner? É um tamboreadorzinho. Tamboreador. Pode tirar rebarba de peça. Quanto tamboreador? Esse aí eu faço ele por 1 e meio. 1 e meio. É. Da hora. Esse aqui não falou o preço já, né? Isso, 2 e meio. 2 e meio. Tem um mascotinho aqui, que eu acho que quando você fez o primeiro vídeo ele tava feio, agora ele tá tudo reformado. Ah, é? Rapaz, era um talento no bichão, hein? É. Olha, mascotinho. Esse torno tá 0, 0, 0. Esse torno tá... Preciso. Vai com a luneta, a plaquinha. Luneta, a plaquinha. Contraponto. Contraponto. Tá? Barramentinho tá assim. Barramentinho tá da hora. Engate rápido. Engate rápido aqui, o sistema de engate rápido. Eu mostrei ele na outra vez, mas ele tinha acabado de chegar aqui, né? Isso, é. Então já deram um talento nele. Reformamos ele e o preço tá o mesmo. 23 mil. 23 contos, gente. Esse daqui, ó, 23 mil. Eu faço ele frete grátis pro Brasil inteiro. Se alguém quiser, entra em contato comigo. Da hora, hein? 23 pau, mando ele pra qualquer lugar do Brasil. Frete grátis, galera. O motor foi torando agora, viu? O homem doidou, hein? Ah, vamos vender. Vamos vender, com a crista filha. Vamos vender, girar a economia aí, gente. Vamos que vamos, hein? Então, Jorge, esse aqui é um torno Nardini. Modelo 220. Um metro e meio de barramento, tá? Esse torno aqui é o seguinte. Também eu vou torar ele no meio aqui pro pessoal do canal. Eu vou fazer ele por 15 mil com frete grátis também pro Brasil inteiro. 15 mil com frete grátis, galera. Isso, o torninho tá funcionando, tá? É um torninho velhinho, mas tá bom, tá? Barramento aí tá mais ou menos, dá pra trabalhar. Mas se você quiser fazer com precisão perfeita, vai ter que retificar o barramento. Mas dá pra ir caber no galho com ele. Funciona tudo, a parte da caixa Norton, tudo certinho. Faz rosto a milímetro de polegada. Então, 15 mil frete grátis no Brasil inteiro eu consigo fazer. Show, hein, galera? Tem também ali, Jorge, no cantinho. Essa do seu lado aí, ó. Essa aqui? É, é uma solda topo de 30kVA. Essa é uma solda topo, hein? Da Soltronic. O pessoal já perguntou pra mim dessas máquinas aqui, né? Isso, é uma solda topo de 30kVA. Essa aí tá 6 mil, tá? 6 conto, né? Essa do seu lado da tua frente aí é uma planinha? Essa. Isso, de 400 milímetros. Planinha de 400 milímetros. Isso, isso aí tá 3 mil. Vai pintar ela, né, Wagner? É, do jeito que tá aí eu faço ela por 3 mil. Faz por 3 conto. Do jeito que tá aí, rapaz. Rapaz, agora você botou torno. O tamanho da bicha bruta por 3 conto, meu? 3 pau. Você vai fazer um preço bom, né? Preço bom, hein? Aproveitar que nós estamos aqui e já vou mostrar pra galera que tem bastante motor, né, Wagner? E bomba d'água, né? Tem motor, bomba d'água, bomba de engrenagem. Tá vendo aqui atrás? Aí o pessoal que precisar entra em contato, fala a capacidade que precisa. Olha só a quantidade das prateleiras cheia. Cheia de motor. Tem umas prensinhas também aí, de 6 toneladas, de 4 toneladas. Tem umas prensinhas aí. O pessoal que tiver interesse entra em contato que eu faço um preço bom nessas máquinas. Beleza, maravilha. Tá vendo, galera? Tem coisa, viu, menino? Bom, gente, chegamos aqui no setor que tem bastante compressores. Vou mostrar tudo aqui pra vocês, ó. Isso, aqui alguns compressores, ó. Tem de 30 pés, tá? 30 pés, 30 pés. Os de 30 pés, eu tô pedindo 3,5 cada um. Todos funcionando, tá? Esse é 30 pés, esse também. 30 pés, 30 pés. Esse é da Shuls, tá? Esse aqui é da Primax. Primax. Tudo funcionando, tá? A gente entrega tudo certinho. Da hora, hein? Tem esse pequenininho aqui, que é mais antiguinho, de 4 pistão. Uhum. Tá? Esse é da Doe Out. Esse é da Doe Out. Esse é bom, viu? De compressor. Boa. A gente entrega ele funcionando também. Esse 2,5, tá? Esses aqui são de 40 pés. É, esses aí é bruto demais. Isso, é 40 pés. Os de 40 pés, o tamanho é da Shuls, ó. Os dois são da Shuls, ó. Marca boa. Isso. Os dois. É, os de 40 pés, eu tô pedindo 4,5 cada um. 4,5. Show de bola, viu? Aí aqui tem... Bastante compressor. Tem uma politriz aqui, que tá meio adaptada. É adaptada, né? É, né? Motorzinho monofásico. Usou uma bancadinha ali, uma coluna de alguma coisa e... Isso. Aí quanto? Essa daqui, eu faço do jeito que ele tá aí, eu faço 800 pontos. 800 pontos. Dá pra trabalhar bastante aí. Isso. Ali é uma lixadeira, né, Wagner? Essa é uma lixadeira pra pneu. Caraca, né? É. Existe isso, bicho? Lixadeira pra pneu? Pra pneu. Pra deixar a pneu que sai. Olha. Que louco, né? Será que é pra polir? Dá uma... O que que é? É, sabe o que eu acho que ele fazia lá? Ele tirava o arame do pneu, sabe? Ah, entendi. Deixava ele só a borracha, porque eles reutilizavam, né, na empresa. Ah, entendi. Tipo, pra encapar, fazer essa... Isso, isso. Ficar chutar, que fala, né? É, fazer recostar, essas coisas. Entendi. Legal, hein? Então, ele fazia com essa máquina aqui. E quanto que a bichona aí vai? Essa aqui tá 3,5. 3,5. Ela tem a marca dela aqui, ó. É da Línea. Ah, tá aqui, ó. Líder. 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 É. Legal, hein? Líder 202. Que da hora. Até o ano, 2004. Aham. E tá novinha, 2004? É. E tá novinha? Bem novinha. E bonitinho. Legal. Tem também aquela lixadeirinha de cintura da Ferrari. Lixadeirinha. Essa aqui é da hora. Essa aqui o pessoal gosta. Isso. Aí ela lixa na lateral aqui. Tem o disco e a fita, né? Essa aí deixa eu ver se ela tá com o motor mono. Não dá pra ver o motor aqui. Eu acho que é trifásico o motor dela. Acho que é mono. É mono. É mono, né? É mono. Motor mono fácil. Aí quanto, Wagner? Essa tá 1.500. 1.500. Legal. Show, viu, galera? Muita coisa boa hoje aqui na loja, viu, gente? Da hora, viu? E agora, Wagner, vamos mostrar o que pra galera? Agora essa parte aqui... Tem coisa igual a B, viu, gente? Ó. A gente sempre faz um panorama assim, porque se a gente não mostrou alguma coisa que vocês queriam, estavam interessados, aí vocês tiram um print ou até mesmo mandam uma mensagem no WhatsApp e perguntam, né? Porque às vezes a gente não mostrou, mas tem. Exato. Lembrando que às vezes o pessoal me chama muitas vezes. Às vezes eu demoro pra responder, mas eu respondo. Se eu demorar muito, eu chamo o Fábio ou a Maria também. Fábio ou a Maria. Porque eles também são vendedores. Então tem três contatos aí pra vocês negociar. São tudo aqui representantes da MacWeb. Aí é só tirar um print aí de alguma coisa. Ó, serra... Serrinha. Serra horizontal. Ali tem uma dobradeira de fórmica ali no fundo. Tem policorte. Policorte. É pra mármore aquela lá, Wagner? Isso, aquela ali é pra mármore. Pra mármore. Tem... Rosqueadeira. Bomba de vácuo. Bomba de vácuo. Caixa hidráulica, né? Sistema hidráulico. Ali tem um forninho de... Pra secagem de material. Então pra vocês verem. Tem muita coisa mesmo, tá? Muita coisa. Aqui a gente vai vender esse lado do carro. Uma novidade que eu achei bacana que chegou aqui foi essa máquina pra cortar tubo. Uma cortadeira de tubo. Então aqui é o seguinte, o rapaz encaixa o tubo aqui, né? Encaixa o tubo, trava. Uma morcinha que trava aqui. Isso daqui ele gira, ó. Como se fosse um torno, tá vendo? Ah, entendi. Ó, tem a ferramentinha. Entendi, tem um bits aqui, ó. Isso. Tá vendo? Então ele corta o tubo e não deixa rebarba. Ah, você vem aqui, Wagner, ó. Aí ela fecha lá, ó. Tá vendo? Isso aqui gira o tubo. Tem uma da hora, hein, Wagner? Prende como se fosse uma placa de torno mesmo, né? Uhum. Prende e você corta aqui. Isso aqui é pra produção também, né, Wagner? É. Não é cara de piar, né? E corta sem rebarba, né? Deixa tudo perfeitinho. É igual. Como se tivesse, como se te cortasse no torno mesmo. Muita gente usa o torno pra isso, né? Isso aqui já é uma máquina bem mais... E você consegue também adaptar alguma coisa no tamanho certinho, tal, né? Na medida. Tem a bombinha de lubrificação. É. Uma máquina bem interessante. Tem uma bancadinha em tudo. Quanto? Vagre, né, bichão? Essa tá três e quinhentos. Três e quinhentos. Eu tenho aqui a marca. Remes. 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 Bem legal, né? Remem. Três e quinhentos, né? Três e quinhentos. Aqui a maquinha dela aqui, ó. Também. R.E. M. M.S. Remes. Legal, hein? Essa furadeira aqui, a Maria prometeu no outro vídeo lá. Eu fiz um vídeo no canal Tora no Meio. Se vocês não é inscrito no canal Tora no Meio, a Maria prometeu restaurar ela, hein? Não, mas vendeu. Vendeu? Vendeu do jeito que tá aí. Viu no vídeo? Acho que viu no vídeo, já. Quis, não quis nem esperar. Eu vou mandar, só não, não vou, não vou, não precisa restaurar não. Rapaz, até... Caraca. Do Acre. É. Olha aí, ó. Então a Maria não vai restaurar a bichinha lá no canal, gente. Tá pra mandar pra ele. Legal, hein? Ela é americana. Chegou essa... É uma... Coladeira de borda, né? Da Romag. Coladeira de borda. DKT 10. Tá completinha, tá funcionando certinho. Legal. Tem um sistema pneumático ali, né? Que usa pra... Tá quanto a bichona? Essa aqui tá 5,500. 5,500, né? Legal. Aí tem furadeira de bancada. Essa furadeira de bancada aqui, bem robusta. Olha, bichona bruta, grande. É uma grande de 5,8. 5,8. 16,6 milímetros. Uhum. 15,8, né? 16,6 milímetros. É. Essa aqui tá 1,200, tá? 1,200. Sem querer malheira, pra subir, descer a mesa. Tem essa outra, falta o motor. Essa aqui falta o motor, né? Essa aqui eu vim dela por 200 conto. 200 conto, o jeito que tá aí? É. Caraca, Magno. Esse botão foi torando agora. É. Tem que dar uma pratinha, né? Tem que dar uma ajustadinha, né? Mas foi barata. Tá barata, hein, Magno? Precinho bom. Pra o pessoal tiver interesse, hein? Vem correndo buscar. Policorte. Policortezinho. Esse aqui eu peço nela, 800 reais, tá? Uhum. Pequenininha, né? Legal. Show, hein? Tem coisa. Aqui é uma seladorinha. Seladora de plástico. É, pra selar, né? Embalagem, né? Dessa marca aqui, ó. Barbi. Legal. Ela tem o controle de temperatura, de potência, né? Entendi. É uma máquina cara, viu? O preço dela, cara. Parece que é 4 um pau, uma máquina. Caraca. E você tá atorando por quanto aqui? Essa aqui tá 1,200. 1,200. Tô orando por 1,200 aí, ó. Curadeirinha de bancadinha também. Curadeirinha pequenininha. Curadeirinha pequenininha. Olha, que legal. Quanto que tá a bichinha? Essa aqui tá 350. 350. Legal. Show, hein, gente? A afiadorinha que a gente já mostrou no outro vídeo, né? Ela mostrou, mas quanto? Só pra... Essa aqui tá 2,000. Afiadorinha de ferramenta. 2,000. Essa aqui não. Essa aqui é importante que eu descobri o que ela afia. Ela afia fresa mesmo. Ah, fresa. Ela é pra afiar fresa. Pra afiar fresa. Essa parte aqui sai, você encaixa a fresa aqui. E aqui tem o ângulo dela que você regula e baixa. Que legal, meu. Então a gente vai vivendo e aprendendo também, né? É, porque no outro vídeo eu acho que a gente não sabia direito o que ela afiava. É pra afiar fresa. Mesa coordenada tem, ó. Mesa coordenada. Essa aqui tá 3,5. Legal, hein? Tá? De 800 milímetros. Ó, policorte ali também. Policorte da Moto 1000. Essa tá 1,200 reais. Vai completinho, ó. Com bancada por tudo. 1,200. Tá. Enfim, galera. Tem coisa, viu? É coisa igual a B. Aqui, ó. Tem uma furadeira ali também, né, Wagner? A gente já mostrou a Argentina. Ela é uma rosqueadeira argentina. Rosqueadeira. Furadeira, rosqueadeira, né? É, furadeira e rosqueadeira. Que legal, hein? Essa daqui é só rosqueadeira. Essa daqui é bem bacana. Essa daqui ela tem esse sistema de frisson. Não é aquela rosqueadeira mesmo, Wagner? É. É que ela tá faltando o reversor, né? Ah, entendi. Uma chavinha reversora. Mas é baratinha. Eu até ponho. Entendi. Eu tô pedindo 3,5 nela. Mas você manda já com a chavinha. Com a chavinha, legal. Ela é argentina. É muito boa essa bicha. Essa daqui é só rosqueadeira. Só rosqueadeira. Quanto que é essa? Essa aqui tá 1,500 reais. 1,500. Da hora. Aí tem umas serrinhas de fita aqui também. Serrinha de vai e vem. Vai e vem, né? Chegou também. Essa aqui a gente já mostrou também no outro vídeo, mas vamos fazer um... É, essa daqui chegou faz pouco tempo, né? Mas é que a gente vende assim. Pequena assim. Essa menorzinha aqui, ó. Dá pra fazer ela 800 reais. 800. É, essas maiorzinha, 1,200. 1,200. 1,200. Ó, 800. 1,200. 1,200. 1,200. 1,200. 1,200. É, essas aqui já são hidráulicas, né? Já são hidráulicas. É, a gente vende por 1,800 cada uma. 1,800. Qualquer um. Olha o tamanho daquela hidráulica. A fiadora também, quem tiver interesse, a fiadora da Melo, tá? E daí, essa daqui é da Tosa. Aquela Melo, essa da Tosa. Tá? Eu tô pedindo 13 mil na Melo e 10 mil nessa Tosa. Legal. Show de bola. Aí, galera, ó. Tem muita ferramenta também, miudeza, ó. A gente fez um vídeo também, só mostrando essas ferramentas aqui, ó. Tem pouquinho tempo, acho que uns 20 dias, né, Wagner? Que a gente mostrou. Isso, isso. Então, se vocês quiserem também, ó. Vem aqui na loja. Vou mostrar quanto que é o quilo aqui pra galera ver, vai. Ferramentas de torno, ó. 100 reais. Ferramentas macho, 200 reais. Broca, 150 reais. Beleza? Chave de boca, martelo, alicate, ferramentas em geral, 50 reais o quilo. Então, tem bastante coisa aí. Isso aqui, lembrando que, gente, tem que vir aqui na loja pra poder escolher. É mais importante porque é muita miudeza, né? É muita miudeza e tem que garimpar também. Beleza? Só de bola, galera. Vamos mostrar que tem mais umas máquinas lá, lá fora, ali, né, Wagner? Isso, lá fora também tem algumas coisas. Vou mostrar pra vocês lá, gente. Então, Jorge, essa aqui, ó, é uma lavadora de peça, tá? Uhum. É. Já tá todo um esqueminha, né? Uma bancadinha. Tem a bombinha hidráulica dela, ó. Ó, tem a bomba hidráulica e tudo. É, a bomba que manda aqui o produto aqui pra poder fazer a lavagem da peça, né? Ah, entendi. Isso é bom pra mecânico, né, Wagner? Isso, é mais pra oficina mecânica, né? Oficina, lava peça. E a monofásica, tá? A monofásica. Essa daqui tá R$ 1.500,00. R$ 1.500,00. Já no esquema, hein, galera? Da hora, viu? Lavadorinha de peça. E aqui, Wagner, tem algumas bombas, né? Isso, aqui algumas peças que vem dessa firma também. Vem uma bombinha de engrenagem, ó. Uhum. Tá? Isso aqui a gente vende na faixa de R$ 600,00. Uhum. Completinha, com chave, com tudo. Bomba de 3 quartos, tá? De engrenagem. Show, hein? Uma bomba de pulso manual pra quem... Olha que luxo. É, isso aqui é mais, eu acho, que pra decorar, né, Wagner? Isso não é mais pra decoração, né? Quanto que é a bichona aqui? R$ 650,00. R$ 150,00? É. Legal, hein? Ela é manual, Wagner? Manual. Nossa. É cada coisa, viu, bicho? Que os cabem-vento. Eu vou falar pra vocês, hein? Tem essas bombas aqui, essas bombas de vácuo. É. Que é da Ibran. Essas bombas, elas são muito boas. Isso aqui tá com motor de 4 HP. Olha. Quanto, tá bichona? Essa tá 2,5. É bomba de vácuo. É bomba de vácuo, é da Ibran. É legal, hein? O pessoal também chama de bomba radial, tá? É 2,5. 2,5. E essa daqui... Ela é de... Ela é de... 7,5 HP. 7,5. É. Bichona bruta, hein? Eu não sei nem como usa isso aí, viu? É. Essa aqui tá 4 mil, tá? 4 mil. Isso aqui é exaustor? É, esse daqui... É o exaustor que tá quebrado. Ela aproveita mais o motor depois, né? Tem outro exaustorzinho aqui também. Esse aqui tá com motor de 5 HP. 5 HP. Tá. Esse daqui a gente vende por 1.500. 1.500. Legal, hein? Ah, e aqui tem bastante peça pra moto. Sim, tem os... Já mostrei em outros vídeos. Os guidões ali, churrasqueira, aquelas frentezinhas ali, ó. Tem muita coisa aqui, ó. Essas prateleiras aqui, essas... É tudo peça de moto. Isso aí. Guidão, mata cachorro, né? Isso. Beleza? Veja, estamos vendendo tudo baratinho aí. É R$10,00 um pelo outro aí pra fazer a limpa aí. Se vinha levar mais coisa, dá pra fazer um descontinho, né? Dá, dá. Beleza, galera? Tá acabando, né? Quando começamos tinha umas 10.000 peças. Caraca. Deve ter umas 1.000 agora ainda. Legal, tá vendo aí, gente? Tem coisa aqui, viu? Mata, miudeza, bagaceira toda, viu, gente? Tem essa politriz aqui também. Olha. Uma politriz, Ana Bruto. Uma politriz da Jova. Jova. Já vai com os rebolinhos de pano aí, já pronto pra... Tá com motor de 3 HP, tá? Trifásico, né, vai? Trifásico, de 3 HP. Olha que bruto, que bonita, gente. Essa tá 3.500, tá? 3.500. Funcionando, tudo certinho. Legal demais, hein? Vídeo top, viu, galera? Tem alguns negócios aqui. Como que é o nome disso aí, Wagner? É, aqui é misturador de assinóx, né? Misturador. Misturador, tanque de assinóx. Então, agora a gente tem alguma coisa também nesse segmento, né? Bagaceira. Quanto mais tem. Agora vamos aqui que... Mostrar pra vocês... Essa aqui é bacana. Essa prensa aqui, ó. Essa é uma prensa de 50 toneladas. 50 toneladas, galera. Da Farex. Farex, ó. Boazinha, tá? Quanto, Wagner? Essa tá 4,200. 4,200, gente, a prensa. 50 toneladas. Luxo, viu? Aqui, gente, tem um filtro industrial, né, Wagner? Isso, ele é um filtro manga. Olha. Filtro manga coletor de pó, né? Caraca, com 12 mangas. Tem 12 mangas, mas essas aqui de baixo. Isso aqui usa muito em... Marcenaria. Marcenaria grande, gente que fabrica alguma coisa que sai pó. Tudo que... Entendi. Tudo que tiver pó, dá pra ligar em várias máquinas, né, Wagner? Isso, liga em várias máquinas pra alta produção, né? Gente, olha que luxo o tamanho da vida. Motor de 15 HP, ó, da vento linha, né? Legal, hein? Um motorzão, ó. Aí, quanto que é esse? Esse tá 15 mil. 15 mil esse sistema, né, Wagner? Isso, é. Gente, muito legal isso aqui, viu? Muito bruto. Aí, aqui, nós temos mais algumas máquinas. Isso, é. Tem coisa que nós já mostramos em outros vídeos. Vamos fazer em outros vídeos. E a gente vai mostrar pra vocês... Essa seccionadora aqui, ó, pra marcenaria. Essa seccionadora da Jibem. Olha, isso aqui é pra coisa grande, né, Wagner? Isso, é pra cortar aquelas placas grandes de MDF, né? Olha o tamanho dessa máquina. Essa aqui é um pouco mais antiga, tá? A modelo LY35. Quem conhece aí sabe que ela é um pouco mais antiga, mas é muito boa, né? Ela tem um painel, Wagner, de... Tem, tá aqui. É do lado de lá. Aqui, ó. Que a seccionadora, você programa ela, ela corta tudo... Mas essa aqui não é desse tipo, né? Não é automática. Não é automática. É você mesmo que... É você mesmo que controla. Regula o tamanho. É. Entendi. Então, o painel Zip, que diz isso. E às vezes, se fala seccionadora, tem umas que você programa, ela corta, tipo... Isso. Vai cortando a chave inteira, até. Tipo CNC, né? Essa não. Essa você empurra, ela vem e corta. Ela trava, né? Isso. E corta. Isso. Olha o tamanho dessa máquina, gente. Muito grande. Dá pra você pôr até duas chapas, né? É. No seu caso. Não, mesmo assim, ela tem uma produção muito boa, né? Produção boa, né? Essa daqui tá 15 mil, tá? 15 conta, entendeu? Não, máquina bruta. Eu já... Eu falo assim, porque eu conheço, Wagner, através que eu fiz uns cursos no Senai, de marcenaria, sabia? Sim, sim. Ah, eu fiz marcenaria. Fiz. Fiz é montador de imóveis, construtor, tapezeiro, desenhista técnico e montador. É, esse é na área de marcenaria. Mas não atuei, não. Só fiz com curiosidade. É, que tipo, você vai cantar aqui, né? Eu acho. É, isso é uma máquina muito boa, viu? Seccionadora. É legal, viu? É a marca, né? Da Giba, hein? 15 conto, gente. 15 de pau. Bom, rapaziada, então é isso aí. Mais um vídeo topo aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Wagner. Wagner, valeu aí. Olha, Wagner, obrigado. O Wagner botou torando aí, promoçãozinha nos torno, frete grátis, né, Wagner? Isso, é. O torninho mascote ali eu falei com frete grátis no Brasil inteiro, outro torno também da Nardini. Legal, hein? Bem, gente, tudo negociável, né? Se tiver interesse em ter contato com a gente aí, lembrando que se eu não responder na hora, porque, meu, é muita gente mandando mensagem. Então, passa a mensagem também pro Fábio e pra Maria, que eles também me ajudam a vender. Legal. Beleza? Então, é isso aí, gente. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e botar o torano aí no like, beleza? Forte abraço a todos e até a próxima. Vídeozão top aí da Máquina Web, ó. Show de bola. Só Máquina Bruta.